No período de 30 dias, 7 relógios de luxo foram roubados em Rio Preto. São peças que custam, em alguns casos, até 100 mil reais. O índice chamou a atenção da polícia que começou a investigar as ocorrências. Os policiais descobriram que a gangue do Rolex saiu da Grande São Paulo para cometer crimes no Noroeste Paulista. Um bandido já foi preso e outro já está identificado. O bandido está armado e quer o relógio do motorista. Ele bate no vidro, mas o carro é blindado e isso frustração. A tentativa de roubo aconteceu na Avenida José Munir, em Rio Preto. Esse caso não deu certo, mas a gangue do Rolex conseguiu roubar outros 7 relógios de luxo na cidade. A polícia acredita que mais vítimas tiveram os relógios levados e não comunicaram o crime. Todos os assaltos foram cometidos pela mesma quadrilha, que foi flagrada pelas câmeras de segurança da cidade. Os bandidos usavam um carro alugado e uma moto que foi comprada por pouco mais de mil reais em uma cidade vizinha. O criminoso da moto circulava pelas ruas enquanto esperava a ordem para agir. A polícia civil começou a investigar os roubos em fevereiro. Descobriu que os assaltantes são todos de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Não existe mercado em São José do Rio Preto para esse tipo de roubo. O receptador e a quadrilha toda seria da cidade de São Paulo, não outro lugar. Então eles efetuavam roubos de todo o local. Em contato com outros policiais do DEIC e policiais militares de São Paulo também, nós ficamos sabendo da quadrilha, da organização criminosa da cidade de Taboão da Serra. Em pouco menos de um mês de investigação, Wesley de Leon Barbosa Bernardes, de 37 anos, foi preso pelos policiais da Tática Ostensiva Rodoviária, na Rodovia dos Bandeirantes, em uma parceria com a Polícia Civil de Rio Preto. Informalmente, o bandido ajudou na investigação, até que os policiais conseguiram identificar mais um criminoso, William de Oliveira Monteiro, de 34 anos. Um velho conhecido da gangue do Rolex, que já foi preso por outros roubos e está foragido do sistema prisional. Cada um, na organização criminosa, tem a sua função determinada. A do William era de reconhecer a pessoa que poderia, eventualmente, ter um relógio no pulso desse. Identificava essa pessoa e o relógio. Ele reconhecia de longe o relógio. A polícia sabe que os mesmos criminosos que agiram aqui em Rio Preto também cometeram crimes muito parecidos por todo o Brasil. As ações aconteciam sempre da mesma forma. Existiam os bandidos que identificavam as potenciais vítimas e avisavam outros criminosos que cometiam o roubo de fato e depois entregavam os relógios roubados para os receptadores. A investigação continua para identificar outros criminosos da quadrilha. A suspeita é que os bandidos tenham receptadores específicos e já determinados para vender os relógios, que têm preços que variam de R$ 30 mil a mais de R$ 150 mil.